Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o nosso canal, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje vai ser faxina completa na casa toda, aquela motivação de limpeza que nós dona de casa amamos hoje gente é feriadão em Belo Horizonte, a cidade que eu trabalho, como eu estou home office mesmo a cidade que eu trabalho sendo feriado, eu não trabalho então acordei bem cedinho hoje, bem animada para poder limpar a casa toda, faxinar já organizei algumas coisas, já dobrei roupa, estou lavando roupa também estou fazendo aquele tanto de tarefas que nós dona de casa somos mil e uma utilidades inclusive gente, o Juju está bem amoadinho, está passando mal por conta da vacina que ele tomou contra a hepatite B e também a penta, então está dando reação nele, está dando febre desde o vídeo anterior que eu gravei para vocês, que foi pão de queijo mineiro mas é assim mesmo né gente, acaba que o dia não rende muito, não flui eu não consigo fazer muitas coisas porque eu preciso dar atenção para ele né e nós dona de casa, mãe, a gente sente o que o nosso filho está sentindo ele está com muita dor no braço, se queixando de dores pelo corpo e também com febre mas já mediquei, ele está melhor graças a Deus, então eu vou dar sequência aqui na faxina e resolvi ligar a câmera e gravar para vocês né, que é o vídeo mais assistido aqui no nosso canal vocês amam me ver trabalhando né mesmo, eu também amo trabalhar, amo cuidar da minha casa e do meu cantinho aqui, organizar tudo, deixar tudo limpinho e cheiroso para vocês que gostam do nosso canal, gostam dos nossos vídeos, mas não se inscreveu ainda se inscreva gente, é só clicar aqui logo abaixo, inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho porque sempre que eu postar novos vídeos, vocês vão receber em primeira mão então bora para mais um vídeo, vem se animar comigo que esse é o meu maior propósito aqui no nosso canal, é animar vocês aí a limpar tudo Música 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 Já finalizando o banheiro Eu gosto de deixar a escovinho, eu gosto de deixar a escovinha escorrendo enquanto eu lavo todo o banheiro Como eu já lavei o vaso sanitário, agora eu vou guardar a escovinha e eu coloco aqui atrás do vaso E a lixeira gente, já lavei a lixeira e vou passar para vocês uma dica doméstica que eu gosto bastante Eu pego o algodão e também o desinfetante O melhor é o desinfetante concentrado, como eu não tenho, eu gosto de colocar desinfetante no algodão e colocar dentro da lixeira Porque aí dá um cheirinho muito agradável no banheiro né, por mais tempo Aí agora eu só vou colocar aqui ó, abro a lixeira, coloco no algodão e deixo aqui dentro E na sequência coloco várias sacolinhas dentro da lixeira Porque isso facilita demais no dia a dia Eu vou tirando sacolinha por sacolinha né Porque é tão ruim a gente ficar com a lixeirinha sem sacola gente Nossa, sem o saco de lixo é muito ruim Aí é só colocar aqui, arrumar direitinho e já colocar no banheiro Prontinho, aí coloquei todas as sacolinhas, coloquei também o algodão com desinfetante Então a gente vai ter um banheiro cheiroso e mais agradável né, com muito mais queijo Minha é muito útil Minha é muito útil Minha é muito, minha filha é muito legal Minha é muito fácil, com muita limpa Minha é muito melhor Minha é muito boa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A sala tá aqui secando, gente. Já passei o pano. Passei três vezes o pano pra tirar bem a poeira, né? Eu queria mesmo estar jogando água. Mas não vou conseguir jogar água hoje, né? Porque o Ju, igual eu falei pra vocês, ele tomou vacina. Aí ele tá bem amuadinho. Sabrina dando oi. Aqui. Sabrina tá brincando de boneca. Aqui na sala. O Juju... Hum, pode falar, Ju. Eu tô jogando Sonic. O Juju tá jogando Sonic. Tá melhor? Eu tô jogando boneca. Tá melhor, né? Olha. Isso, a Sabrina tá brincando de boneca. O Juju e o Kevin amam brincar com Sonic, gente. Jogar o videogame, né? Aquele stick. Eu acho que é stick que fala. Que eu coloquei atrás da TV. Comprei na Amazon. Aí o Kevin tá lá na minha mãe. E o Juju tá aqui jogando Sonic. Brincando. Porque aí é bom que eu vou limpando a casa. E eles vão ficando bem tranquilos aqui. Mamãe, pode continuar limpando a casa? Vocês vão ficar aí quietinhos? Sim. Isso. Claro. Graças a Deus, gente. Agora eu vou passar pro meu quarto. E o meu quarto, gente, tá precisando trocar roupa de cama. Mas antes disso, gente, o que eu fiz? Eu dobrei um tanto de roupa que eu tinha apanhado, né? No varal. E esqueci de dobrar, gente. Aí na correria, né? Acabou que eu só apanhei do varal. Porque choveu ontem. Aí peguei do varal, coloquei em cima da cadeira e deixei. Aí agora eu já dobrei, né? Agora não. Foi na parte da manhã que eu dobrei essas roupas. Mas igual eu tô falando pra vocês, até falei no Instagram, gente. Hoje o serviço não tá rendendo, não. Né? Tá indo, né? A medida do possível. Mas por conta do Juju, que tá doente. Aí nós mães parece que tá doente também, né, gente? A gente sente a dor por eles. Mas ele vai melhorando, graças a Deus. Aí eu dobrei aqui bastante roupa. Separei aqui do Kevin, da Sabrina, do Nicolas. Aqui é toalhas e mais cuecas, né? Aí eu vou guardar. Mas eu não vou nem gravar guardando pra vocês, não, gente. Porque aqui em casa é um guarda-roupa só, né? Pra esse tanto de gente. Aí eu vou colocar lá, já separando. Aí em seguida eu já vou trocar a roupa de cama. Varrer o piso aqui, né? A cerâmica. E passar um pano. E deixar tudo organizado aqui no meu quarto, né? Pra dar sequência na faxina. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Eu espero que você ainda me acompanhe. Eu espero que você tenha com você. Esse tempo vai ser diferente. Vamos fazer uma decisão agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu fui tão louco para você. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Ele acabou de me entregar o vídeo que vai ao ar hoje no canal. Que é pão de queijo mineiro. Provavelmente vocês já vão ter assistido esse vídeo quando eu postar o da faxina completa. Vou deixar o link na descrição, tá? Pra vocês acompanhar esse vídeo também, se caso você não assistiu. E mostrar pra vocês aqui os equipamentos, gente. Que o Nicolas comprou pra deixar a nossa edição do vídeo muito melhor, muito mais bonita, dinâmica. Aí ele comprou esse foninho aqui que eu já tinha mostrado pra vocês. E comprou também esse teclado, gente. Olha que lindo o teclado. Ele tem várias cores. Ele é até pesadinho. Eu peguei ele aqui pra poder limpar. E ele é um pouco pesado. Achei lindo, viu? Ele tá investindo com tudo no nosso canal pra poder trazer vídeos cada dia melhores pra vocês. A cadeira também eu já mostrei pra vocês, né? Que ele comprou. E agora, gente, o quarto bem limpinho. Vou só conferir o vídeo, né? Pra poder postar já no canal. E continuar aqui na faxina, gente. Também esse tapetinho aqui de colocar o mouse, gente. Olha que lindo que ele é. Ele também é colorido. E ficou tudo limpinho por aqui, gente. Graças a Deus. Aí eu paro, né? Cuido das crianças. Continuo. Aí a faxina fica bem demorada. Vocês assistindo aí parece que foi rapidão, né, gente? Mas não é bem assim, não. Demora. Mas graças a Deus eu estou conseguindo. Falta finalizar agora a cozinha. A copa e também o rau. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless because I let you down. I hope there's some way I can make it all right. Because I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. Já limpei aqui a copa. Limpei também a mesa. Coloquei um forrinho de crochê em cima da mesa. E limpei as cadeiras pra... Coloquei pra cima, gente. Pra poder limpar bem aqui a cerâmica. E tá brilhando, gente. Olha só. Bem brilhando. Agora a cozinha não tem jeito. Eu vou ter que lavar, esfregar bem aqui. Porque tá bem sujinha, né? Vou lavar primeiro as bancadas. No vídeo anterior, eu lavei o depurador. Tá bem limpinho. Gente, as vasilhas eu já lavei. Olha o tanto que tem aqui no escorredor. Tinha tanta vasilha que se eu fosse lavar e gravar pra vocês, o vídeo ia ser só de ir lavando vasilha. Porque aqui em casa brota, gente, vasilha. Mas graças a Deus, né? Se tem vasilha é porque tem o que comer, né? Então eu sou muito grata. Sou muito feliz também lavando as vasilhas, gente. É o que eu mais gosto. Eu sempre falo pra vocês. Aí tem só uma frigideira ali, que eu fiz o almoço, né? Umas colheres de silicone pra lavar e lavar a pia. Aí tá facinho. Aí o mais difícil mesmo aqui é o piso mesmo da cozinha, que eu vou ter que esfregar. Mas eu vou passar sífilha em gel também, que é bem rápido. E deixa limpinho, né? Só os rejuntes que continuam assim. Sujo, né? Parece encardio, né, gente? Mas não tem outro jeito. Toda descabelada, gente. Mas a faxina hoje tá durando, né? Mas é porque eu tô parando toda hora, gente. Eu paro, olho as crianças, né? Resolvo alguma coisa, tem que resolver. Já estou postando um vídeo, né? O vídeo de hoje, de terça-feira, no canal. Já subiu. Aí eu preciso só colocar alguns ajustes, né? Colocar os ingredientes da receita, que foi pão de queijo. Mas já tá postando no canal. Graças a Deus. Aí agora eu vou terminar aqui a cozinha. Limpar tudo por aqui, né? Pra ficar bem limpinho, gente. Eu aproveitei o sábado, né? Pra faxinar a casa. Nossa, é bom demais. Porque aí a semana vai ficar super tranquila. Eu só vou dando manutenção na casa. Eu só vou dando manutenção na casa. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito obrigada mesmo, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.